Esse é um JAC T60 1.6 Turbo. E no vídeo de hoje a gente vai ver tudo que esse lançamento aqui da JAC tem para oferecer por 110 mil reais. Isso mesmo, a JAC quer roubar ali um pouco do público da Tracker, do Renegade e de outros carros aí nessa faixa de preço. E para isso oferece um SUV bonitinho, com motor 1.6, com injeção direta, turbo, valente, mas nem tudo são flores. Afinal de contas, 110 pau é grana pra caramba. No vídeo de hoje a gente vai ver tudo que tem para ver desse carro aqui. Vamos falar do interior, do acabamento, do porta-malas, do motor. Vou levar ele para dar um rolê tanto na cidade quanto na estrada, para acelerar, para a gente testar mesmo. E no final do vídeo eu vou dar uma nota para ele. E vamos começar o vídeo aqui falando da frenteira. Eu acho essa frenteira bem bonita, essa espécie de coméia aqui ficou bem bonito, né? Dá até para ver que tem uma camerazinha aqui. Esse carro tem câmera 360 graus, que ajuda bastante na hora de estacionar, mas depois eu falo disso. Eu achei a frenteira bem bonita, mas o que importa para nós é aqui a motorização. E abrindo aqui o cofre do motor, temos acesso ao coração da feira. Motor 1.6 Turbo com injeção direta. Então assim, é um motor bem esperto. Bom, primeiro, né? Temos varetinha, infelizmente, sem te dar esconto, merecer até um braço pantográfico. Agora, a gente tem uma excelente manta acústica. Obviamente, eu andei com o carro antes de fazer o vídeo, né? E assim, cara, você não escuta o motor. É impressionante, realmente faz um bom trabalho aqui a manta acústica. Quanto à diferença, né? Muita gente me pergunta qual que é a diferença de injeção direta para indireta. A injeção direta, que é o caso aqui desse carro, você consegue extrair mais potência, né? Mais cavalaria e mais torque. A injeção indireta, não. Você extrai um pouco menos. Só que tem um porém. O inimigo número 1 de carro de injeção direta, que nesse carro aqui, é combustível ruim. E adivinha o que a gente tem aqui no Brasil? Combustível ruim. Exatamente. São 168 cavalos e 21,4 kg de torque a apenas 2.000 giros. Tudo isso aliado a um câmbio CVT de 6 marchas, só a gasolina. E esse não é um carro leve. São 1.360 kg. O que garante um 0 a 100 de 9,6 segundos. Ele é bem rápido para um carro tão pesado, né? E é isso que chegamos aqui na traseira do T60. Eu gosto muito aqui como a lanterna invade a tampa de trás. Tem esse cromadão aqui. Eu achei que ficou bem bonito o carro. Somos brasileiros e gostamos de traseiras assim, arrebitadas e bonitas. Porta-malas, por sua vez, 450 litros. Nada mal, hein? Chupa essa manga, Renegade. Fora aqui o porta-malas todo forradinho. Até aqui onde você coloca e tira a mala é forrado. Tem iluminação, ó. Dá para você levar aqui uns 4, quase 5 presuntos que eles vão no conforto. Até a tampa é forrada, que é bem bacana. O step não é rodo de liga leve, como lá fora. Mas é do mesmo tamanho da roda lá de fora. É de ferro, mas do mesmo tamanho. Que, inclusive, esqueci de falar. Esse carro aqui tem freio a disco nas 4 rodas também. E eis que, com a magia da edição, chegamos aqui dentro do Jack T60. E eu já estou com outra roupa e de cabelo cortado. Pois é, galera. Já que estou aqui dentro, vamos falar do Jack T60. Gostou da piada de tiazão? Tem que ter, né? Aqui o Jack me surpreendeu bastante. Não só pelo espaço, mas pelo acabamento. Esse carro tem grandes vantagens, mas tem algumas mancadonas, né? Por exemplo, ele é um carro 2020. Essa versão aqui, 110 paus. Só tem dois airbags, né? Podia ter mais. De qualquer maneira, a gente tem aqui encosto de cabeça para todos. Isofix também. Cinto de três pontos também. O do meio aqui cai do céu como se fosse um milagre. Outra coisa que vale a pena falar que esse carro tem, que muitos carros estão tirando, é luz para quem vai aqui atrás, né? Então, se eu abro aqui a porta, tem luzinha, né? Se o carro está ligado, eu consigo acender, que é bem legal. Que também é uma coisa que os carros estão tirando ultimamente, né? Temos aqui, se não for ninguém aqui no meio, olha só. Pedra de braço com dois porta-copes. E, ó, não é plástico, não. Tecidinho aqui, muito bem feito. Outra coisa que é bem feito, olha só. Chupa essa manga, Volkswagen. Temos alça PQP para todos. E ganchinho também. Muito legal, muito bacana. A porta aqui tem um acabamento até que bom. Por quê? Aqui embaixo, ó, é couro, tem costura, couro. Aqui tem um negocinho que imita aço escovado, né? Aqui, ó, vidro automático com toque desce inteiro. Não tem parafuso aparecendo em lugar nenhum. Mas aqui em cima é plástico, né? Parece que as montadoras já não fazem tecido aqui em cima, né? Aqui é plástico, tudo bem, né? Fazer o quê? Mas o resto aqui é muito bem acabado, de verdade. Até o plástico é de boa qualidade. Agora, o que surpreende aqui é o espaço. O espaço desse carro, olha, acho que deve ter entre os melhores dessa categoria aqui. Porque, ó, espaço para o ombro é muito bom. Espaço para a cabeça aqui. Galera, olha, me sobra aqui uns seis, sete dedos. Estou surpreso. Agora, espaço para os pés, olha, excepcional. Banco da frente está regulado para mim. Como você sabe muito bem, eu tenho 1,83m. E a quantidade aqui é essa. Olha aí, galera, me sobra aqui uns... Um kit de bengala de espaço. Muito espaçoso. Talvez aqui uns oito, nove dedos. Estou bem confortável. Túnel central não é alto, que ajuda bastante. Agora, a gente tem aqui, ó, duas tomadas USB de carga rápida para você carregar seu celular. Muito bom. E aqui um porta-treco, talvez para você deixar o seu celular aqui apoiado enquanto está carregando. E isso é muito bacana, né? Mas, por um carro, nessa faixa de preço, eu sinto que poderia ter ar-condicionado para quem vai aqui atrás, né? Porque a proposta dos chineses era essa. Oferecer mais coisa por menos. Esse carro não custa menos, né? Está ali no preço, encostando no preço ali do Renegade 1.8 Flex, top de linha. Então, poderia ter mais, né? Já aqui no banco da frente, Jack, Jack T60, também agrada bastante. O carro bem bonito, muito bem acabado. O desenho aqui, eles tomaram certas atitudes, certas decisões aqui, que deixaram o carro bem bacana. Outra coisa que é bem bacana é o banco, muito confortável e tem ajuste elétrico. Bom, mais ou menos. Por quê? Você ajusta eletronicamente a distância e a altura do banco. Agora, se você quiser deitar o banco, é manual. Que coisa mais bizarra, hein, Jack? Ou faz tudo ou não faz nada. Meu Deus do céu, que é isso, hein, Jack? Aqui o painel, ó. Coro aqui, muito bacana, com costura. Aqui, ó, Black Piano, tá bem bonito. Aqui em cima é plástico duro, tudo bem, né? Vamos deixar passar, porque aqui se destaca. Olha esse painel, galera, que coisa linda, né? Aqui, ó, Soft Touch, bacana, hein? Tá vendo? Isso daqui, né? Tá tudo apagado. A hora que você liga o carro, claro, chave presencial, isso aqui vira uma central de tudo. Então, você tem comandos do ar-condicionado aqui, né? Conforme você vai mexendo a Cusa na central multimídia e comandos aqui pra central multimídia, atalhos, né? Quando eu aperto aqui display, por exemplo, apaga a central multimídia, que é bem bacana. Central multimídia super rápida, eu já falo melhor dela aqui daqui a pouco. Então, os comandos bem bacanas aqui. E aqui o ar-condicionado, que conforme eu vou mexendo, olha que legal, a Cusa na central multimídia. Então, por exemplo, eu aperto aqui modo, ó, ele vai mostrando aonde o ar tá saindo. Eu não sou muito fã de ar-condicionado digital assim, não. Mas ficou bacana, ficou. O volante é muito bacana, tem uma empunhadura boa, mas a mancada, né? Carro de 110 pau, só regulagem de altura, não tem de profundidade. Aí pesou, hein? Volante todo forradinho aqui, como você pode ver, aqui bonitinho, né? Aqui tem uns controles aqui pro sistema multimídia, que eu já falo melhor daqui a pouco, calma. E aqui controles também pra mudar a faixa e pro piloto automático. Infelizmente, não temos piloto automático adaptativo. Pela faixa de preço até que dá pra deixar passar. Temos farol automático, que é sempre muito bacana. Não temos limpador automático, nem retrovisor fotocrômico. Aí é mancada, né? Qualidade aqui da porta, repete lá de trás, né? Então, aqui em cima, plástico. Mas, aqui embaixo, ó, cor, aqui embaixo tá bacana a porta, hein? Aqui embaixo tá da hora, ó. Não tem parafuso aparecendo em lugar nenhum, que é bem bacana. Faltou, ó, um aviso de ponto cego, alguma coisa assim, né? Tudo bem, o plástico aqui não é de má qualidade, né? Até que vai, é o que tem na categoria, né? Todos os carros parecem que são assim agora, infelizmente. Aqui temos uma saídinha de ar, bacana. Aqui temos regulagem do faixa do farol. Retrovisores, que não são rebatíveis. Isso aqui não dá pra aceitar também, né? Um carro de 110 pau. Aqui temos botões sem atribuições. Agora, uma coisa que ficou bacana pra caramba nesse carro, como eu disse, é toda essa coisa aqui da central multimídia, tudo interligada. E por falar nela, tá aqui a central multimídia, ultra rápida. Eu gosto disso, que ela tem várias funções aqui. Então, configura o carro, telefone, rádio, né? Aí você passa aqui pro lado, você tem coisas mais de configurações, né? Então, eu consigo, por exemplo, ver pressão do pneu do carro. Você vê que ela é bem rapidazinha, tal. Você clica, ela vai. Tudo isso. Tem câmera 360 graus, que é muito bom na hora de estacionar o carro. Você vê. Ele simula aqui. Ó meu corola, que esse corolinha aqui é meu. Então, por exemplo, eu clico aqui, ele me mostra a câmera de trás. Eu clico aqui, ele me mostra a câmera da esquerda do carro. Eu clico aqui, ele me mostra a câmera da direita do carro. Bem bacana, né, galera? Nossa, Lucas! E como que ele consegue, assim, ver o carro de cima? Bom, na verdade, ele tem quatro câmeras. Uma na frente, uma em cada lateral e uma lá atrás. Então, ele meio que simula, que nem diz o Chaves, simula o carro visto por cima. Que ajuda muito na hora de manobrar, principalmente em quem mora em prédio, com vaga apertada e tal. Isso é bem bacana. Mas nem tudo são flores, né, galera? Porque, já viu, ficou faltando, já sabe, Android Auto e Apple CarPlay não temos. O que é uma pena, que a central multimídia é espetacular. Tela toda widescreen, o toque dela é bom, a luminosidade dela é bom, o sistema de som do carro é bom. Ele tem o espelhamento de celular, que dá pra você mexer no seu celular, você coloca o Waze, dá até pra você assistir YouTube, aí dá pra você fazer o que você quiser. Mas, assim, é um quebra galho só, porque Android Auto e Apple CarPlay, que já usou, sabe, né? O sistema inteiro do celular fica integrado, faz coisas com a voz, o que é bem mais bacana do que isso. Falando nisso, vindo aqui, a gente tem um porta-luva super simples, não tem nem iluminação. Que mancada, hein, Jac? Orra! Aí pisou na bola. Passando aqui mais pra baixo, temos aqui o botão para desligar o controle de tração e estabilidade, e aqui um atalho, novamente, para a câmera 360 graus. Aqui temos um porta-trecos, que você pode colocar o celular da sua amante ou do seu amante, uma tomada 12 volts, outra tomada 12 volts, e aqui uma porta USB pra você plugar o seu celular aqui. Ou seja, se você contar aqui todas as tomadas para carregamento, temos cinco. Chupa essa manga do bloco, você só tem uma que eu tô ligado. Descendo aqui mais um pouco, temos o câmbio do carro. Esse carro usa câmbio do tipo CVT, que é o mais confortável, são trocas imperceptíveis. Se você passar tudo aqui pra baixo, você tem a opção de troca manual, que ele simula até seis marchas. Porque como você já tá careca de saber, câmbio CVT não tem marcha, ele tem duas polias que vão simulando marchas pra ficar sempre no melhor giro pra você. Então ele simula aí seis marchas. Se você quiser ter uma tocada mais esportiva aqui, o motor permite. O motorzinho desse carro aqui é bem esperto. Já fala melhor quando a gente for dirigir, fala do consumo também. Bom, temos um belo console central aqui entre os bancos, então nada de carpete aparecendo por aqui. Começando, que temos aqui dois porta-copos, freio de mão eletrônico, com função auto-hold, que aí cada vez que eu piso no freio, ele sozinho ergue o freio de mão. Eu não gosto de freio de mão eletrônico, mas, né? Temos aqui um porta-celular da sua amante e outro porta-celular da sua amante ou do seu amante. Bem bacana. Temos aqui um belo apoiador de braço que vai pra frente. Todo carro automático precisa ter. Muito bacana. E a hora que você abre, tem um belo baú aqui, ó, com tapetinho. Aí eu gostei. E temos também teto solar, o que é muito bacana, né? No dia de calor você toma uma brisa assim, bacana, né? Ou você abre pra sua sogra aí com os chifres para fora do carro, aquela jararaca. Legal que a gente tem aqui o tampão do teto solar não é redinho. É igual do carro, que também é muito bem acabado aqui em cima, né? Verdade seja dito. Temos um porta-óculos aqui pra você usar Ray-Ban. Nunca pode usar Juliette, que ela é no carro nenhum, hein? E aí, olha essa mancada, hein? Olha essa mancada. Chega aqui, sem iluminação. E aí chega no passageiro, também sem iluminação. Se você quiser usar iluminação, tem que usar essa daqui mesmo de luzinha amarela e dane-se. Ô, Jaque, faltou um capricho aí, né? Agora, eles capricharam aqui no painel. Deixa eu mostrar pra vocês que da hora que é. Começando com a chave, que é presencial, né? Tá aqui escrito Jaque, que só quem chama Jaqueline pode comprar o carro. Claro que não, né, galera? Brincadeiras à parte. Chave aqui dentro do carro, pisa no freio. Jaque em funcionamento. Olha que agradável surpresa, hein? Painelzão digital. Olha que bonitão que ficou, hein? Bom, ele tem algumas configurações, né? Eu mudo por aqui, então, temos aqui dessa configuração. Se eu aperto, ele muda pra essa outra, mais estranhona. E essa outra? Na verdade, tem três só, né? Podia ter mais. Painelzão tem uma resolução muito boa, verdade seja dita, viu? Olha, eu achei bem legal, mas ele é pequeno. Olha assim, por comparação com a minha mão, ó. Podia ser um pouquinho maior e podia ter configurações a mais, né? Bom, essas partes aqui do meio eu consigo mudar, né? Mas não consigo mudar muita coisa também. Vamos começar, então, aqui, ó. Na esquerda, eu vou mudando aqui. O que eu consigo mudar? Eu consigo entrar no menu, ver algumas informações do carro, alarme, volume, idioma, configurações em geral. Então, ou eu deixo assim, ou eu deixo na multimídia que está tocando. E só! Só isso que eu mudo, galera. Só! Já aqui do outro lado, aí eu consigo ver aqui a autonomia, esse carro somente a gasolina. Consigo mostrar aqui o piloto automático, como que eu deixei, que velocidade que eu deixei. Pressão dos pneus, consumo instantâneo, consumo médio e autonomia. Acabou! Só isso que eu consigo mostrar. Pouca coisa, né? É um painelzinho tão bacaninha, podia ter mais coisas. Aqui, tripe A, odômetro total, você vê que o carro é bem zerinho, posição do câmbio. E aqui tem um carro para mostrar você na estrada. E é um Jack T60? É que velocímetro em digital. O que eu fiquei frustrado? A hora que eu entrei nesse carro, que eu vi isso daqui, eu falei, pô, bacana, tem piloto automático adaptativo. Mas não! Não tem! Isso que eu não entendo. Esse carro custa 110 pau. Não tem nada a mais que a concorrência. Ah, tem teto solar, Lucas. Pois é, mas você pega, por exemplo, o teto solar do Tracker é muito maior, muito melhor. É um teto solar simples. Tem, tem. Mas é um teto solar simples. Ah, tem o painel digital. Mas é muito simples esse painel. Tinha que ter mais coisa. Os carros chineses, né, eles são essa vantagem aí. Por quê? Porque eles oferecem muito por pouco. Esse aqui não está oferecendo muito. E também não está pouco. Pelo menos é de fácil leitura o painel de instrumentos, conforme você vai mudando aqui, você coloca do jeito que você mais gosta. Enfim, pelo menos tem, né, galera? A posição de guiar eu também gostei. Eu confesso que o carro te veste bem, apesar de não ter, né, regulagem de profundidade do volante, o carro pelo menos veste bem. E tem um consumo bacana. Vamos levar ele então para dar um rolê, ver qual é que é, falar de consumo e dar a minha nota aqui para o carro para vocês verem se vale a pena ou não. E é isso aí, galera. Olha a gente aqui a bordo do Shaq. Já que estou aqui, vou falar das boas qualidades desse carro antes de falar das más. O carro é muito confortável, muito gostoso de andar, tem uma suspensão muito boa, direção elétrica super gostosa, leve pra caramba. Uma hora que se acelera ela fica um pouquinho mais rígida, a posição de guiar é boa, todo esse sistema aqui de entretenimento eu achei espetacular, apesar da gente não ter Android Auto nem Apple CarPlay. O carro anda bem pra caramba, não temos o chatíssimo sistema Stop Start, graças a Deus, que eu odeio, que nem o ADG, somos dois. É um carrinho bem gostoso de guiar. Hoje é domingo, tá? Por isso que eu estou na faixa de ônibus, hoje pode. Carrinho bem gostoso, tem um consumo bom, mas, antes de falar do consumo, tudo são flores, né galera? Porque o que que acontece? Cara, esse carro custa 110 pau. E assim, ele é completo, ele tem um motor bom, tudo isso, bem acabado, espaçoso, mas não tem nada assim que justifique esse preço. Você vê, ele não deve em nada, aliás, você pega um Tigo 5 ou um Tigo 7, que é superior ao Tigo 5, eu já avaliei aqui no canal, custa mesmo, a mesma coisa desse carro, o 7. O 5 é 15 pau mais barato. E tem tudo isso daqui. Então assim, esse carro não oferece nada para justificar o preço. Ele é mais esperto, bem mais esperto, que o Tigo, justamente pelo motor de injeção direto, você pisa, você gruda no banco, anda pra caramba, freia bem. Mas cara, eu acho que a fórmula de carro chinês precisa ser essa. Ele precisa oferecer mais para justificar o preço. Anda bem, tudo isso, o carro é gostoso. Mas tinha que ser mais barato. Se ele fosse ali no mesmo preço do Tigo 5, aí beleza, mas não é, né? De qualquer maneira, vamos subir aqui a Avenida Pompeii, nossa prova de fogo aqui, né? Estou sozinho hoje aqui, ar ligado, manter os 50 por hora. Ele vai com uma beleza, esse carro aqui, anda bem pra caramba. Passamos aqui, vou dar uma pisada, hein? Olha, anda bem pra caramba, desenvolve bem pra caramba, é muito gostoso de andar, tudo isso. Mas é caro, não justifica o preço. O consumo também dele é muito bom, eu consegui fazer, consumo andando de boa, tá? Eu consegui fazer 11 na cidade e 15 na estrada. Esse carro é um carro turbo, o que vocês precisam entender do carro turbo é o seguinte, quando você anda de boa, o turbo vai te auxiliar a conseguir médias boas de consumo. Agora, se você pisar, o turbo vai te entregar desempenho, só que aí vai consumir pra caramba. De qualquer maneira, bora dar um rolê agora na estrada e ver qual é que é, fazer um 0 a 100. Aqui na estrada, o Jack vai que vai, vai tranquilinho, o motorzinho 1.6 turbo dá conta do recado, né? Lembrando, a gente tem também controle de tração, que é importante, mas só tem dois airbags. Que pobreza, hein? É o que eu falei, o carro dessa faixa de preço, assim, falta coisa pra justificar, né? Você pega aí os outros carros, tem mais equipamentos, equipamento de segurança, de freagem eletrônica, estacionamento autônomo, isso aqui, tem nada, tem nada. Eu acho que, assim, ele precisava ser um pouco mais barato pra justificar. Conjunto mecânico é muito bom, a gente vai fazer um 0 a 100 daqui a pouquinho, mas já dá pra você ver que a estabilidade, olha, é muito estável o carro, é gostoso de guiar, ele é bem, bem espertinho também pra acelerar, o que é bem bacana. Aqui já é 120, deixa eu mandar uma pisadinha. Ele ganha velocidade bem rápida, e assim, ele tem uma estabilidade boa, não parece que você tá indo tão rápido, o que é sempre muito bacana, né? Fora que você mantém aqui os, vamos manter aqui os 110, pra dar uma analisada aqui, ó. A hora que você segura os 110, ele fica a 2.300, 2.500 giros, o que resulta numa economia boa. Vamos fazer um 0 a 100 aqui, então galera, câmbio no automático, não vou mexer no câmbio. Olha lá. 100. Ah, ele anda bem, ele anda bem, a hora que eu tiro o pé ele relaxa um pouco o giro. É um carrinho que anda bem, ele, assim, anda bem, é bem acabado, é confortável, mas o preço pesa, né? Preço pesa, acho que tinha que ter mais coisas pra justificar esse preço. E esse foi o JAC T60, carro muito completo, eu achei bonito, muito confortável, anda bem e é econômico. O problema dele tá no preço. É difícil você falar pra alguém, ó, compra um importado da China do que um fabricado aqui no Brasil. Inclusive, ele é mais caro, por exemplo, que o Tiggo 5X, que também oferece motor turbo, né? Lá é 1.5, aqui é 1.6. É mais caro também do que o Tiggo 7, por exemplo. Então, o grande problema desse carro aqui, pra mim, é preço. Ele não oferece nada a mais pra justificar essa grana. Claro que ele sofre pela alta do dólar, mas aí a escolha é da JAC importar ao invés de fabricar aqui no Brasil, como a Cowat Cherry, por exemplo. Minha nota pra ele, infelizmente, é 7. Se não fosse o preço, a nota seria muito melhor, porque realmente é um carrinho bem gostoso de dirigir, sim. Tem outros vídeos aqui no canal pra você assistir, nos vemos na próxima, valeu!